E aí gente, sejam bem-vindos ao Mais História, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo rapidinho para responder as perguntas de alguns inscritos e eu já queria começar agradecendo aos quase 16 mil inscritos do canal, o canal vem crescendo, mesmo eu tendo lançado poucos vídeos, o canal está um pouquinho parado, mas mesmo assim o pessoal continua compartilhando, continua curtindo. Além dos 15 mil inscritos, eu quero agradecer também a incrível marca de mais de um milhão de visualizações que o canal atingiu. Isso para um canal pequeno que está começando foi muito legal e muito gratificante, eu agradeço muito a todos vocês. Então galera, o vídeo está meio saturado no branco, eu esqueci de verificar uma configuração do vídeo, mas eu espero que vocês gostem de qualquer forma e apreciem o conteúdo e até a próxima aí, vamos lá para o vídeo. Tendo muito tempo para fazer os vídeos, para elaborar os vídeos, os temas, eles costumam dar muito trabalho e demandam muito tempo. Tem vídeos que demoram aí quase um mês, às vezes de estudo ou até várias semanas para conseguir ficar pronto. Então é por isso que é difícil, às vezes, fazer algo muito elaborado. Falar sobre história é complicado também, então eu acabo sempre, para não tomar muito tempo, fazendo um vídeo com menos detalhes, um vídeo mais simples. E aí sempre tem aquela galera também que acaba pedindo, falando, olha, você deixou de tocar tal assunto, deixou de falar disso e tal. E realmente porque são temas que, quando você começa a tratar, acaba ficando muito amplo e quando você vai ver, o vídeo já tem 30, 40 minutos. Aí não dá, porque as pessoas não costumam ver vídeos muito longos. Eu colhi duas perguntas bem interessantes que eu achei importante falar no vídeo. A primeira pergunta que eu quero falar é do escrito Cronos Tanaptos. E ele perguntou o seguinte, ele fez várias perguntas em uma, eu vou tentar responder uma dessas várias perguntas que ele fez em uma. Ele disse o seguinte, ele pergunta o seguinte, o Brasil seria melhor economicamente e culturalmente se o país ainda pertencesse a Portugal? É uma pergunta que é interessante, porque eu acredito que não, porque a gente tem que lembrar da independência do Brasil, foi justamente um momento em que Portugal queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia nos moldes anteriores à chegada da família real do Brasil. Lembrando que essa família real chegou no Brasil, ela trouxe diversas melhorias na abertura dos portos, a gente tem aí também a criação de várias instituições, fora que o país passou a ser governado aqui do Rio de Janeiro. Então assim, foi toda uma estrutura legal, jurídica, tudo que foi criado aqui no Brasil, a Biblioteca Nacional, tudo vem desse período. E Portugal, nas assembleias, na época que era Reino Unido, Brasil e Algarve, pretendia transformar o Brasil em uma colônia propriamente dita, nos moldes anteriores à chegada da família real ao Brasil. Então a gente já vê por aí que se o Brasil continuasse pertencente a Portugal, muito provavelmente nós estaríamos num grau de evolução ainda inferior. E talvez nós pudéssemos ter vivido o que Angola viveu, né? Uma guerra sangrenta, pela independência, algo que não aconteceu no Brasil, houve sim uma guerra de dependência, mas foi algo que foi como aconteceu na Angola, não foi aquela guerra, sabe, de proporções gigantescas. Houve uma guerra, houve batalhas que tiraram a vida de muitos brasileiros e muitos portugueses, mas foi de pequenas proporções, não foi algo assim que avassalador, né? Algo que destruiu o país. Então essa é a minha opinião sobre essa pergunta, caso o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal e não Reino Unido, né? Como nós éramos até 1821. Ele faz mais uma pergunta que eu acho interessante aqui, é que ele faz uma pergunta sobre os países que contribuíram com o imigrante, né? Foi isso que eu entendi com as imigrações. Se no caso o Brasil fosse mais dividido em diversos outros países, muitos analistas acreditam que o Brasil só se manteve unido devido à monarquia brasileira, né? Graças ao período monárquico, o governo era mão de ferro, né? O governo era muito centralizador e com isso ele conseguiu, de uma forma, a manter a unidade, né? Ele reprimia qualquer secessão, qualquer luta de separação do governo central. Então isso ajudou ao Brasil ser essa unidade que é hoje. E pra você ver com os nossos irmãos aqui da América do Sul, você vê os países que passaram por processos parecidos, não tiveram a mesma sorte. Eles foram divididos em diversos estados, né? A gente vê aí os estados que faziam parte do Reino da Prata, entre outros estados, né? Que faziam parte das possessões espanholas, lembrando que tudo isso aqui, toda a América Latina era possessão espanhola e que depois do fim da União Ibérica houve essa divisão, né? O Brasil conseguiu mais territórios e a gente tem que lembrar de que esses territórios que falavam castelhano, né? Eles não permaneceram unidos. Começaram a haver diversas lutas dentro desses países por autonomia. Cada um foi lutando pelo seu espaço e hoje nós temos diversas nações que compõem esse mundo hispânico. Então, eu acredito que o Brasil seguiria um pouco por esse caminho. Se o Brasil fosse formado por diversos estados, seriam todos muito parecidos. Até porque a gente não pode supor de que o Sul seria o Sul se não tivesse a união do Brasil, a união com o Estado brasileiro. Se mantivesse lá desde a Revolução Farroupilha, fosse dividido. E o Nordeste, como também já tiveram várias tentativas de separações, né? No passado, o Nordeste também tivesse sido dividido. E aqui no Sudeste, a gente imagina que Minas tivesse se separado, né? Junto com o Rio de Janeiro e do resto do Brasil. E assim por diante, você começa a elaborar, assim, alguns países divididos e você começa a imaginar, isso é só um trabalho realmente de ficção, né? Pura imaginação mesmo. Então, você começa a pensar de que, será que esses estados separados, né? Esses países, esses novos países, seriam realmente o que é hoje, né? Tipo, o Rio de Janeiro seria isso que é hoje, sendo um país separado, né? O Sul seria o que ele é hoje com o IDH que ele tem, se ele tivesse separado do Brasil? Ou ele poderia ser melhor? E aí a gente começa a ter várias conjunturas que devem ser analisadas. E é uma análise bem complexa, porque é uma suposição, né? Porque a partir do momento em que você faz esse tipo de crítica, aí você tem que levar em conta diversas possibilidades que poderiam ter acontecido. Inclusive, eu não acho que os países, por exemplo, você tem aí alguns casos dos países latinos, né? Como o Chile, algum que tem um IDH mais elevado, um ou outro país que saltou, mas em sua maioria são países em desenvolvimento que também estão no mesmo estágio evolutivo, muito parecido com seus vizinhos. Então, assim, a gente tem que pensar que muitas vezes essa separação não exclui ele de um contexto global ou até mesmo de um contexto político, geopolítico e de desenvolvimento regional. Então, eu não acredito que nós teríamos grandes diferenças entre o Nordeste e o Sudeste como nós temos hoje. Nós temos diferenças no Brasil entre Sul, Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil, diferenças regionais. Eu não acredito que caso o Brasil tivesse sido dividido em países entre essas regiões, nós teríamos realmente alguma diferença maior do que nós já temos hoje. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que, na minha opinião, acho que não seria muito diferente do que é hoje. Como eu falei, é uma suposição, gente. Não venha me cobrar falando Ah, você é contrário à divisão, não sei o que lá. Ah, você é a favor da divisão. Não sou a favor da divisão do Brasil. Eu acho que isso é uma utopia e não só isso. Não é uma questão de utopia. Eu acho que o Brasil é muito bom do jeito que ele é. É muito legal ter um país desse tamanho e morar num país de dimensões continentais. Vamos lá pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Jonas Servilha. Ele faz uma pergunta sobre a ditadura. Quais foram seus malefícios e seus aspectos positivos, seja em desenvolvimento ou retrocesso? Então, a ditadura no Brasil, falando assim, gente, de forma bem rápida, né, sobre o que foi a ditadura no Brasil, de uma forma bem simples também, é o seguinte, nesse caso que ele tá perguntando, ele fez uma pergunta muito capriciosa, eu espero que eu não perca inscritos por causa disso, mas eu considero a ditadura no Brasil, como uma opinião pessoal minha, tendo sido útil no início, num momento de restauração da ordem ali, o Brasil realmente viveu momentos conturbados, e chegamos ali, a década de 60, início da década de 60, esse fervilhar todo, tanto por causa das questões internacionais, como o bloco comunista e o bloco capitalista, o Brasil estava também inserido em toda essa geopolítica, e a gente tem aí uma pressão cada vez mais forte, né, de que o Brasil se definisse, né, de fato do lado comunista ou do lado capitalista, e havia, sim, diversas vertentes, diversos grupos, lutas armadas no campo, haviam greves generalizadas, o Brasil estava uma bagunça, realmente, na década de 60, no início da década de 60, então, eu acredito que era necessário, de alguma forma, colocar a casa em ordem, como a gente teve aqui, no Rio de Janeiro, uma rebelião militar, em tantas outras instâncias, a gente teve muitos problemas, havia, realmente, o risco, talvez, de que o Brasil vivesse até mesmo uma guerra civil. Um dos momentos mais marcantes dessa época é o comício na central do Brasil, onde Jango começa a conclamar o povo a todas as mudanças que ele pretendia fazer. Jango, até hoje, as pessoas garantem de que ele não era um comunista, mas tudo que ele estava fazendo, inclusive, em sua viagem à China, indicavam de que ele, realmente, estava inclinado a fazer diversas transformações no campo, e, inclusive, uma reforma nas cidades, né? E todo esse medo dessas reformas, tanto da reforma agrária, quanto uma reforma das próprias cidades, que seriam uma espécie, talvez, de pessoas que tivessem mais de um imóvel, cedessem um imóvel, ou algo do tipo, tudo isso começou a gerar um medo muito grande na população, de forma geral, e o apoio ao golpe acabou ficando cada vez mais forte. Foi depois desse comício em que foi decretado o golpe. Declararam a ausência dele no governo. O Congresso Nacional declarou a vacância do poder, dizendo que Jango havia fugido do país, e, na verdade, ele estava no interior do Rio Grande do Sul. No início, o próprio general Castelo Branco, eu vou até colocar um trechinho do vídeo, ele dizia que a intenção dele, eu acredito que realmente os historiadores acreditam nisso, de que a intenção real do Castelo Branco era de, assim que tivessem colocado a casa em ordem, ele devolveria o governo aos civis, né? Declaro empoçado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, sua excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Venharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sendo que não foi isso que foi feito, até porque os militares não eram unidos, diversos grupos dentro dos quartéis brigavam por poder e existia um grupo mais radical que dizia que não era o momento de entregar o poder aos civis e Castelo Branco foi vencido. E assim por diante, começaram a entrar novos governos militares, cada vez um mais rigoroso, um mais duro que o outro, né? A gente tem, por exemplo, o AI-5, que foi o auge dos atos institucionais, um dos mais cruéis de todos, em que acabava com os direitos políticos. Vou deixar o link aqui do AI-5 para vocês entenderem, né? Você não tinha direito a habeas corpus, se você fosse preso na rua, pego na rua sem uma carteira de trabalho, sem identidade, você provavelmente era preso, não podia avisar para ninguém, não podia telefonar para ninguém, não tinha direito a habeas corpus, não tinha direito a nenhum direito que você tem hoje, sabe? É um advogado, você não podia comunicar, seu advogado não podia saber do que você estava sendo acusado, você não sabia nem a acusação no qual você tinha que responder. Imagina que absurdo você ser preso, você não saber nem o que você deve à justiça. Então era esse clima que o Brasil vivia, inclusive da censura, né? Muita gente fala, ah, na ditadura não havia corrupção. Claro, existiam censores dentro da própria imprensa, que impediam com que as notícias fossem veiculadas da forma que ela chegava. Então você tinha lá um sensor, chegava a notícia contra o governo, ou contra algum general, ou contra qualquer coisa, esse sensor chegava e impedia com que aquela notícia chegasse daquele jeito lá, ou às vezes ele só vetava aquela notícia e sem edição nenhuma colocava lá uma receita de bolo, ou então botavam lá a historinha de camões, né? Luzidas, né? Como diziam, e acabou. Então você tem que ter uma ideia de que a informação não era livre. Então as pessoas desapareciam de vez em quando. Existem mais de 6 mil denúncias de tortura. Então a gente tem que ter uma ideia de que a democracia é algo que a gente deve zelar. Ela é um desenvolvimento da humanidade. Ela é algo em primor de todo esse conhecimento que nós temos desde a Grécia, que é o voto. Você não podia votar diretamente para presidente. Os votos eram indiretos. Em alguns momentos em que houve o voto para governador e o governador à vontade do governo militar, eles chegavam lá, baixavam outro ato institucional, caçavam os direitos políticos de A ou B e resolviam o caso. Então assim, eles podiam destituir qualquer pessoa a qualquer momento. Então era realmente uma ditadura. Você não podia se reunir em grupo, você não podia escrever nada, nem falar mal da ditadura. e houve momentos desse período em que se você falasse mal ou um vizinho seu achasse que você fosse comunista e te denunciasse, ele podia te ligar lá para a polícia, te denunciar falando que você é comunista e a polícia bater na tua casa e te levar e você nem sabe por que foi denunciado. Imagina que loucura. A gente teve nessa época muita gente que teve que sair do país, muita gente que passou a viver no exterior com medo de ser acusado de comunista ou de qualquer coisa do tipo. Então realmente o Brasil viveu alguns anos bem complicados de direitos civis, uma diminuição muito grande de direitos civis. Aí sempre tem aquela pessoa que fala mas meu tio falava que ele podia andar na rua e não tinha crime. Ah, meu tio falava que era muito bom, que era uma época muito boa. Sim, para algumas pessoas a sensação de segurança era muito boa, porque o país, o estado, ele era muito repressivo, realmente. Mas não é só isso. Existe outra questão também. O país era bem menor. Tem que lembrar de que o Brasil ele hoje é um país muito diferente da década de 60, de 70 e os índices de violência proporcionalmente também são bem diferentes. Hoje o Brasil vive uma crise na segurança pública em diversos estados. Então é muito difícil você avaliar e fazer uma comparação de que realmente era melhor ou não. O Brasil era muito bom na década de 50 também. Se você perguntar para o seu avô, por exemplo, da década de 50 em que não havia ditadura militar, ele também vai dizer que era muito seguro, que era muito bom também. Então eu já tive esse tipo de bate-papo com os mais velhos. Eles também, quem viveu na época, dizia que era muito bom. Então a ditadura a partir de 64, outros também dizem que era ótimo andar na rua. Então só para finalizar, durante a ditadura a gente tinha presos, por exemplo, por escreverem poemas ou até mesmo escreverem músicas que fossem consideradas subversivas, entende? Então é algo realmente complicado. E não tinha esse negócio de liberdade de imprensa. Eu vou até colocar um videozinho aqui agora para você ver como era a liberdade de imprensa, por exemplo, se você podia falar qualquer coisa, podia se expressar da forma que você quisesse. Vamos lá. Gente, isso não houve um retrocesso na democracia? Não, não. Quem retrocesso? Toda nenhuma. O que é retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei então? Quem retrocesso é coisa nenhuma. Vem, não esqueça, porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você, ah, eu não sofreu nada, porque você não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, aí de medidas de imediência. Olha a bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tu toca a boca. Basília, pacata e hordeira, Brasilia, desliga essa droga então. Como é, pode ajudar a rádio? Não é, não é? Não é, não é? Então galera, como eu falei, foi realmente uma coisa muito capriciosa. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo, porque eu precisei explicar para vocês um pouco da história da própria ditadura, de como aconteceu a tomada de poder, qual era o clima que se vivia na época, para a gente entender um pouco o contexto de toda essa situação e entender o que pode ter sido bom, positivo para o país e o que pode ter sido negativo. Foi um vídeo bem reducionista, eu falo muita pouca coisa, aliás eu não tratei do milagre econômico, eu tratei de tantas coisas que são importantes e relevantes na época, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Se vocês quiserem pedir nos comentários um vídeo mais completo sobre o tema, eu posso voltar a falar sobre o tema e tratar de forma mais ampla tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar, de curtir o canal e divulgar o máximo que vocês puderem para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo do Mais História.